Fala galera do canal Nel Santana Oficial E aí, estão gostando do vlog? Que massa! Então, esperem que venha bastante novidades aí Muito mais novidades pra todos vocês Um beijo Tamo junto E aí, estão gostando do vlog? E aí, estão gostando do vlog? Fala galera Acabamos de chegar Na cidade de Itaubim, Minas Gerais Hoje tem show aqui Agora é descansar Que a viagem foi longa Porém, graças a Deus, tudo bem Hoje, 30 e 31 De outubro de 2015 Encerraremos o nosso mês Chave de Ouro Com fé em Deus Então é isso Mais tarde você vai ver imagens do show aí Fica com essa paisagem Que lembra muito o Vegas É nóis É nóis Bota Separa é novinha Motiva de uma proposta Bota lá no joelhinho Bota, 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 bota Bota na bota Bom galera Estamos aqui hoje em Maceió Dia 13 de novembro de 2015 Hoje é um show diferente É um show para alguns formandos É uma formatura de fato E é pra gente É um privilégio Sendo escolhido por eles Voltando-os Para estar participando De um momento tão especial Para todos eles Me sinto honrado E agradeço a todos pela escolha E agora você vai ver aí No palco Como é que foi a formatura Estamos juntos Maceió E até breve Um show para geral No balanço No balanço No balanço do pagode Salvador Tá no meu também Quer quebradeira pai? Aqui ó Morro Isso é antiga Essa é de De ele E aí E aí Aí vem como é Daquele Que fica dançando essa música Fala galera, ligado aí no canal do YouTube Léo Santana Oficial Quem vos fala é o próprio E ontem fizemos a participação na matinê dos meus amigos Pippo e Rafa 2794 Mas antes fizemos um show de formatura Lá em Maceió, Lagoas Vocês podem estar conferindo aqui também nesse vlog Nesse episódio E hoje já pronto aqui A caminho do Clube Espanhol aqui em Salvador Também para participar do show do El Chan do Brasil Vamos lá cantar com os amigos, os anfitriões Os anfitriões não, os mentores do pagode baiano Os caras que na minha opinião São os criadores do movimento do pagode da Bahia E a gente vai estar lá cantando com ele em mais um ano de ensaio de verão deles Vamos com tudo Aí vocês vão estar conferindo aqui nesse episódio Os momentos dessa participação Léo Santana Léo Santana E aí vocês vão estar lá cantando com ele em mais um ano de ensaio de verão E aí vocês vão estar lá cantando com ele em mais um ano de ensaio de verão Música Música Obrigado.